e aí galera fazer um testezinho aqui de simulador para ver como é que ele tá ontem tava um lixo né eu fiquei até tardão da noite ontem formatando atualizando configurando tudo ando o pc vamos ver se como é que ficou aqui ver como é que tá o andamento aqui vou fazer aqui uma mini game playzinha pra só pra fazer um teste ver como é que tá não tá não me parece tão largado como chama não terminei ainda de atualizar nem configurar tudo mas só para deixar atualizado mesmo galera e ver se hoje dá para me fazer alguma coisa vamos lá vamos lá vai ser mais rápido aqui agora não parece tão largada assim não peraí ainda ontem tava terrível vamos ver como é que tá aqui vai acho que mais algumas configuraçõezinhas a eita é tá melhor do que ontem melhor que ontem está né espero que com mais algumas atualizações aqui que eu vou fazer no do sistema e mais algumas configurações melhorem é por enquanto é só galera só isso mesmo valeu bom e aí e aí e aí e aí